Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje, para não falar de atividade física, onde que é o gelo mais importante quando não te falar de qualidade de vida. Pois é, o tema de hoje é atividade física na qualidade de vida. E para falar não sobre esse tema, não tem o Dr. Edmilson Pires Fernandes, que é técnico do Instituto do Desporto e da Juventude, IDJ, que está ali hoje em estúdio para melhor explicar-nos o que é isto de atividade física, que também, em comemoração, este mês de abril não teve o Dia Mundial da Atividade Física. Então, obrigada por você por presença. Obrigado para o convite, para um convite de ter a espada lá na casa. Hoje, no Salírio, para não falar um bocadinho de benefício de atividade física na qualidade de vida, tendo em conta que dia 6 de abril não se lembra o Dia Mundial de Atividade Física, um dado que foi criado para o MS, no Salírio Mundial de Saúde, não esteve nem promovido a atividade física e limita este nível de viro sedave. E aí, como eu tenho, lhe falo os conceitos sobre atividade física, exercício físico e algum outro tema. Sim, que ele é importante, doutor, porque tinha um gente lá na casa que estava a confundir, não tem alguma distinção isto da atividade física e exercício físico? Não é tudo falar da mesma coisa? Um dente que o outro? É o que, afinal? Bom, é duas coisas diferentes, mas, por fim, é interligado. E definição de atividade física, segundo o senso da Flávia, é que aquele movimento corporal, a contração muscular de forma voluntária, que está por um termite algum gasto energético no que não se repouso, ou acima de gasto barzalho. Gasto barzalho é também um tipo de exercício que é um movimento básico, acima, por exemplo, carrega um objeto, fica de pé, mas quando tem uma atividade só de gasto energético, tem que estar para ser aquele nível. E tem que ler também que é exercício físico, também, que é uma atividade física, mas só aquele estrutural, organizado, repetitivo, de acordo com o objetivo de cada e devido, para uma ordem, num treino coletivo. E tem muitos fatores que te acondicionam o resultado de um treino. Então, por exemplo, assim, para não falar de uma forma mais simples, né? Para não entender, quando você falar das atividades físicas basal, é, por exemplo, uma levantada em uma cama, uma escovinha dentro, um tiquinha em um cabelo, um limpão-chão. Se fica sequer de pé, anda devagar. Exato. Isso que ele dá para o gasto basal, mas a LP tem alguma reação e gasto energético? Porque o movimento, outra forma, tem que ultrapassar as coisas ali. Por exemplo, o teu momento de caminhar, tem que ser com mais ritmo, outro tipo de movimento, mas ele tem que ser superior ao que não se tem em repouso. Ok. Pronto. Então, quando eu te falar concretamente de exercício físico, então já não te te falar de alguma coisa que não tem que queimar a caloria, que não tem que suar, não tem que transpirar, não tem que fazer o quê, concretamente? A Luta fala de exercício físico, já é uma coisa que eu mando a falar, é planificar, estruturado, corrupção, e esse momento não te dose ele, de acordo com pessoas, características de pessoas, que tem uns princípios também que não te levem, que é para não poder fazer aquele exercício, que está a falar dos princípios de treino, que é alguns princípios que não é de acordo com a conversa, não pode até falar dele também, que depende de indivíduo por indivíduo, de treino por treino, de estado de espírito de cada um, para o treino ter resultado. E quem que está a fazer esse exercício físico? Quem é que é a melhor pessoa para orientar quando a questão é exercício físico? Bom, a hora que a questão é exercício físico, segundo a ciência da FLA, pessoas indicaram cientificamente para prescrever exercício que, por exemplo, não te chamam, enquanto técnico de educação física, dispôr, não te chamam de prescrição de exercício. E a semelhança também tem médico, também tem prescrição de receita, que dá para a hora, tal descanso, tal, isso, mas aqui. E nós também, enquanto pessoas de educação física, que a nossa competência não valência enquanto ciência não prescreve indivíduo a indivíduo, de acordo com as características físicas e biológicas, calca melhor treino para ele, calca melhor sequência. Por isso que um treino nunca é coletivo. Ok. Então tinha que ser mesmo alguém de educação física e de esporte para melhor orientar na questão do exercício físico, que deve ser feito. Mas você pega ali uma questão interessante, como eu vi você repetir ali duas vezes, está de acordo com disposição, com o tipo de pessoa, com o seu organismo, basicamente é isso como entender de vocês palavras. Então, que tipos é que não tem e maneira que não poder saber o que é que não poder fazer em cada tipo? Sim, para morrer, sim, mas não sei. Tem pessoas que têm facilidade de emagrecer e dificuldade em aumento de peso. Então, tem pessoas que têm dificuldade em aumento de peso e dificuldade em amagrecer. E tem o outro também que é em normofose, que têm dificuldade em amagrecer e facilidade em aumento. E tem o outro terceiro que mistura, que tem facilidade tanto em aumento e tanto em diminuir. E por isso que treino nunca quer ser coletivo. Tem a criação biológica, que é o biotipo de cada indivíduo, que tem outros conceitos que chama princípio de treinamento, que é o princípio de individualidade, que cada dia é um indivíduo que é um indivíduo indivíduo. Tem outros princípios também, que é de subcarga, que é de adaptação a treino, que é de interdependência entre volume e intensidade. E por aquele princípio também, que é o princípio de continuidade, que é que você treina só hoje, para deixar de 20 dias para treino, ou de 60 dias, tem que ter uma progressão. Tudo aquilo é que está fazendo um treino ser diferente, destinado a cada pessoa. a pessoa que não tem esse ectomorfo, que tem facilidade em perder, emagrecer e tem mais dificuldade em ganhar peso e estrutura muscular, o que é mais indicado em termos de exercício para esse biotipo? São pessoas que têm dificuldade em aumentar peso. Alguns lá veem fazer exercícios que eu falo de, não de cardio, exageração na cardio, mas não serve cardio. Ele tem tendência, dentro do que eles conseguem treinamento, na perda de peso. É bom que não faça exercícios que faça atrofamento, carrega levantamento de peso e depois calibra de acordo com o plano de treino que eu tenho. Portanto, Lino, eu te falo concretamente de peso, biotipo e musculação, mais indicado seria? Sim, sim, musculação. Ok. Depois você fala do mesomorfo, portanto, que ele é aquele que tem facilidade de... Que tem uma estrutura. Mesomorfo é aquele que tem uma estrutura entre endorfose e mesorfose. Isso é aquele ideal que é privilegiado, que é as pessoas que têm de considerar a estrutura dele. E as pessoas que podem adaptar o treino de acordo com o seu objetivo e conseguir chegar o resultado imediato. Então, tem facilidade de aumentar e tem facilidade de diminuir, que tem mais ou forte, que se não é meio. Agora, porque esse endorfose que tem de facilidade de emagrecer, que a pessoa não mente e o osso mais largo, o ombro mais estreito, é que é considerável fazer cardio exageradamente, se não é mais cardio, é que é o único exercício de cardio para fazer perda de peso. Por isso, é que eu não tenho que saber, cada exercício depende de cada indivíduo. E, no momento, a pessoa se tapeu um registro, a pessoa foi um exercício de tal que eu consegui ajudar, a mim faz o mesmo exercício que eu consegui ajudar. Às vezes, eu quero o próprio exercício, o próprio tipo de indivíduo. Portanto, mas aí também não estou a falar do endomorfo, que é aquele que te engorda com facilidade. Com facilidade. Para que? Lá, então, é cardio. Quando você fala cardio, você quer dizer o quê? Correr, andar de bicicleta, esteira? Sim. De tudo o que é de cardio, eu tenho um tempo, se manou de treino e atividade física, ele é uma transformação química. Por exemplo, o exercício não está fazendo a partir de 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele não está fazendo um processo de cardio. O que não ultrapassa de 15 a 20, não tem um processo de queima de açúcar. E, a partir de 20, 31 horas, ele não está queimando um processo de queima de gordura. Portanto, se o cardio catiga, por exemplo, 5 minutos, é que ele fosse feito. E, se o que fosse uma queima de gordura, se o critério catiga o mínimo, que é 25, é que ele fosse feito. A partir de 25 minutos, eu tenho um processo de queima de gordura. O trabalho é o resultado, o tempo e o descanso. Sim, o descanso também é outro aspecto. Hoje, vamos falar concretamente de exercício, né? Sim, sim. Mas, já não sabia que o descanso também é uma coisa que tem que complementar o exercício para não poder ter bem-estar e qualidade de vida, certo? Sim, e o descanso é tanto importante quanto o treino. Por exemplo, as pessoas, às vezes, de ginásio, pensam se calhar treino todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, que é bom. E, não sei o que imaginava, durante o celular, nos músculos, ainda é um processo de mecanização, ele ainda é inativo. E, só o resultado do nosso treino, que não fosse diariamente, é hora que nós saímos na casa em repouso. E, as pessoas pensam se calhar repouso, chega treino a dieta. É que ele leva o corpo a aquele nível de treino, deixa o movimento mais estável e pode absorver o treino que não fosse durante toda a hora que nós saímos na ginásia. E, tem pessoas, por exemplo, que, também, todo dia, do treino, dentro de um processo, que está a falar da luta de ferrugem, que estava a oxidação muscular. E aquele músculo aumenta, que ele evolui. Muitas pessoas, muito tempo na ginásia, de modo que, se o corpo tiver aquele descanso necessário, torna, absorve aquele treino. Por isso que, treino e descanso, é duas coisas, é aconselhável para tudo junto. Tanto treino é bom, e descanso ainda é muito mais bom. O treino próprio também entra na hora que você entra em descanso. Mas, aí, agora, não estou bem a falar de uma coisa que acho que já está óbvio, para quem que te assistiu, já percebeu o porquê de não estar a falar desse assunto e qual que é essa importância. Mas, mesmo assim, está a gostar para você dizer, de forma mais específica, qualquer real importância desta atividade física ou do exercício físico na qualidade de vida. Bom, e a importância da atividade física na qualidade de vida. É que acho que é para o resto da vida, né? A hipertensão aqui na criouça foi a tensão. Diabético, que tem a ver com o excesso de glicemia na sangue. Depois, tem acidente cardiovascular que me deixou um AVC. Depois, ele também é importante para melhorar nos sistemas respiratórios. E muitas outras doenças ligadas à parte cognitiva, assim, depressão, estresse. Que a atividade física é um bom termo de estado para olhar nesse tipo de situação ali. E, nesse sentido, hoje, a pessoa se deixou uma atividade física como medicina preventiva. E o nosso objetivo é sempre trabalhar na prevenção. E semana humanitária, eu estou a falar, é melhor prevenir do que remédio. É para nós sempre trabalhar na prevenção. Sim, com certeza. Portanto, uma série de doenças que só pela atividade física... Claro que não tem que complementar com outras coisas, manda você dizer. O descanso, o repouso, a dieta, né? Dieta, a alimentação, vamos lá de fazer. Mas só pelo exercício físico não é ali grandes ganhos que o ser humano pode ter. E melhorar e de que forma ser bem-estar, né? E a questão da qualidade de vida, que eu não quero frisar ali mais uma vez. Portanto, a questão do exercício físico recomendado, então, é maneira. Você explica-me lá. Portanto, não tem que ter em conta o quê? A noia que não tem em conta o biotipo daquela pessoa, a idade, provavelmente, né? E tudo outros fatores, né? Que fatores não tem que ter em conta, para além desses que a não falar, que está fazendo-nos receitar, manda você dizer, um determinado tipo de exercício? E por quanto tempo? O que é que não deverias estar a fazer? Sim. E hoje, a atividade física é que se aconselhar, eu sou mais a perna de pés. Tem uma conciliação também com atividades de lazer. Por exemplo, caminhada, natação e campismo. Isso também é uma atividade que é só ligado àquele sistema tradicional que perde peso, eu sei bom, mano. Tem que ter esse estilo de vida celular, por exemplo. que abusa de álcool, consuma e exagerar de álcool e fumo e de cigarro e outras substâncias psicosalitivas. E também nossa forma de alimentação e nosso estilo de vida moderna, que talvez está condicionando de forma indiretamente a nos vira para não ser sedentário. Só que não tenho noção. Há pessoas que, por exemplo, se trabalha e se disser que tem um elevador que tem uns carros, é topo e está subindo para o elevador, que supostamente ele devia entrar para as carros, para ir àquela dinâmica. Há muitas outras coisas que não tenho que ter levado em conta, que é necessário nos avós dedicar-se todo o cenário ali também para não poder ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de prática de vida. E também a questão de segurança. Cabelho de pé não foi de tirar de física, senão a gente vai ser segura. Ainda foi segura da comercialidade de vestuário, que não tem apoio, sapatos, não tem carros. O único que não está fazendo o nosso exercício físico, por exemplo, a tirar de física, por exemplo, é muita vez, mas se calhar nunca se prepararam para a prática de tirar de física, por exemplo, se não olhar na praia, particularmente, o único que a pessoa está frequenta para a fase de tirar de física, é naquela canela que tem a melhor aglomeração de pessoas. Mas se não olhar tudo o que é percurso, não é diferente da canela. Passar motorizados em alta velocidade, passar, talvez, pedestres junto com ciclovia, ciclovia junto com motorizados, e tem muitas outras coisas que ainda nunca são tão seguras como a fase de tirar de física em segurança. É preciso de cria-condições, nomeadamente espaço verde, que me, particularmente, é reservar o chão para todo tipo de cenário, para a infraestrutura, para as zonas de estrutura alemã. E não, por exemplo, numa câmara, depois não se reservar um chão ali, ou um terreno que é para espaço verde, porque é para a prática de atividade física, caminhar e campir, atividade lazer. Essa é lá que é uma política que também que municípios deve apostar também na qualidade de vida desses municípios. É uma forma também de economia. para morrer. Se uma pessoa, a população é ativa, 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 e tem menos probabilidade de estar no hospital, e tem menos idade de ter aquele pensomínio para se dividir entre alimentação e consumir remédio, diabetes, hipertensos. Se as pessoas conseguem fazer atividade física, eu tenho muitas outras doenças, muitas complicações. E, naquele sentido, a teoria física, sem a eficiência da feira, é baseada na medicina preventiva. Preventes, coisas ficam mais complicadas. Ou seja, não está diminuindo a sobrecarga também que o governo está querendo, porque em termos econômicos não é fácil cuidar de doentes do que simplesmente apostar na prevenção, que é basicamente acho que é isso que você está dizendo hoje. Mas o que eu queria saber também é, o que é recomendado, tendo em conta várias faixas etárias, desde crianças, idosos, adultos, etc. O que é recomendado, em termos de exercício ou de atividade física, ser feito semanalmente? Dois vezes, três vezes, em meia hora? O que seria esperado? Segundo o MS, diretriz da MS, seria dividido em três faças etárias, de 5 a 17 anos que é criança adolescente, de 18 a 64 anos que é relacionado aos adultos. E mais de 65 anos que é relacionado aos idosos. Mas para que se fosse aceitado também? Tem esses parâmetros de atividade física. Na casa de crianças, semanalmente, até fosse 60 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada. E para pessoas adultos e idosos, até fosse 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de atividade moderada. E 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica, vigorosa, com um bocadinho, mas não sabe para que compensa. E é naquele sentido que as pessoas têm que fazer. E agora sim. Eu tenho que fazer o exercício complementar, somente, meramente, flexibilidade e força, por exemplo, durante a semana. Eu tenho que fazer o exercício aeróbico que você falava ali durante cinco semanas. E claro que eu teria que fazer outras atividades, que seja atividade basal, caminhada, campismo, ciclismo. Quando você te fala antes da atividade aeróbica, você te fala concretamente do quê? A atividade física aeróbica é de longa duração e de baixa intensidade. Como por exemplo? Por exemplo, uma caminhada de 30 minutos, de 20 minutos e até um tempo. Por exemplo, todo o exercício aeróbico é a partir de 6 minutos, de forma contínua. a atividade física aeróbica tem que lutar que é a anaeróbica, que ele é mais curto e mais intenso. Ele é menos de 3 minutos. Por exemplo, um pique de 100 metros. Ele é uma atividade física anaeróbica. Portanto, vai ser uma urgência de oxigênio. Que ela nunca crê na marcha de 605, né? É assim, não crê para nos G2 mexer. Nunca crê para dar um pique de 100 metros. Mesmo aquela atividade física também. E tem jovens também que podem fazer, tem crianças que podem fazer. Isso é uma questão de atividade física. Há estudos físicos que a semana já falava. Dependem do tipo de hipoterapia que eu tenho. Por exemplo, um jovem ou um idoso, independentemente de face de target, tem que ter evitado o máximo de fazer exercício aeróbico, que é a fase em apneia. Para comprimir, para você ter hipertensão ou problema circulatório. Para evitar o máximo. Não é que é conselhável. Por exemplo, tem pessoas com hernia de escala. Tem que ter evitado o máximo de fazer exercício de impacto. Não tem nenhum cenário, se não tem que ter evitado para uma pessoa e quantifica quem é quem é o máximo da fase do tempo. A maior tendência é que pega todo o treino, se seletiva, e diz que abre todo o dia. Não tem que ter evitado para a fase e o mesmo exercício. Isso é uma questão também de diabetes. Atividade física é bom, mas não tem que ter evitado de ter evitado físico e poder ter alguma luxação. Por exemplo, um diabético, por exemplo, caminhar de patiche. Ou escalar. Se ele tem diabetes, tem que ter evitado. Não tem que ter evitado, não tem que ter evitado. Não tem que ter evitado, mas tem que ter evitado que é ser potente virado e que pode pengrir-se com elas, por uma questão de complicação que tem. É por isso que a ordem da fase é de tirar de físico. Ele depende de pessoas, depende de outros fatores. E a tendência, na maioria das pessoas que não estão hoje ali, é pegar um treino, dar um playback para a atualização. E treino é muitas coisas que tem que diferenciar. Dados de biotipo, de condições de treino, acesso a treino, distância, tudo aquilo. E climatização também, o clima também, porque também se eu contribuir para treino também será mais diferente. Claro, claro, com certeza. Você trazendo ali as recomendações do MS, claro que você já bate a falar muito daquilo que está ali, não é? Você trazendo hoje, portanto, esse flyer, que tem ali algumas recomendações do MS. Me está a gostar se você estava falando hoje de algumas coisas, quer dizer, a maioria você já fala, não é? Mas tem ali alguns aspectos interessantes também, por exemplo, atividade física para grávidas, como te estou ali, você está a falar concretamente na comunidade. Portanto, que as novas recomendações, basicamente, é quais? Sim, segundo o MS, antes de fazer aquela nova recomendação, estava claramente 4 a 5 milhões de população mundial e podia ser evitado de morrer se a população ser um bocadinho mais ativa. Esse é o número anual. A gente fala de um número redondo, 4 a 5 milhões de mortes por ano que podia ser necessário, se a população ser minimamente ativa. claro. E, por acaso, coincidentemente, o representante do MS na Cabo Verde, naquele dia 7 que é de Mundial do Sul, estou a falar claro, uma maioria daquela morte que houve nos últimos anos na Cabo Verde se relacionada à doença DNT. Que é a doença não transmissiva. Sim, que é a doença não transmissiva. Um dia que até recomenda que pessoas na Cabo Verde recomendam, tentando que a maioria das doenças podia ser inventário, se Cabo Verde não adotava um estilo de vida saudável. Que fuma, hábitos alimentares e bebida e para ter terapia regular. Isso quer dizer que a moça é uma indicadora e cabe também que a sua fala de recomendações, já que tem engajamento. Pode ser a recomendações em si. É que está fazendo um efeito. Na papel dele, no celular, tudo bonitinho, mas o que faz? Mas agora que está fazendo atividade física, no que contexto? No contexto laboral. Para tornar, tem que ter consciência de um funcionário emocionalmente forte e com vontade de trabalho, mas o resultado tem muito uma melhor. É coisa mesmo que no outro parâmetro, de usar a ginástica laboral, na medida de trabalho, como forma de aumentar a produtividade de funcionário e também de empresa. É claro que, enquanto IRJ, o nosso papel também sensibiliza a importância do filme. Nunca pode pensar no custo, mas não tem que pensar bem no benefício. Talvez, uma família que se almeça, se calhar tanto do salário, se caminça mesmo de um liberdade de atividade física, morre. Tem um problema que está condicionando na casa. E ele é que sentiu que o IMF deixa muito de réplicar sobre o benefício de atividade física no sentido transversal. E é possível ter engajamento, é possível ter políticas públicas para o esporte, sem se relacionar com a atividade física ligada ao esporte, mas sim à prática de atividade física. E, em relação à grávida, a única população especial que o IMF recomenda que não se põe no cabelo a morrer. As pessoas pensam que uma pessoa base é grávida, mas tem que ficar na repousa absoluta. Claro. E nós temos que fazer atividade física no sentido de ocupar essa grávida para evitar muitas patologias relacionadas com a própria natureza de gravidez. que é, obviamente, hipertensão, que é diabético gestacional, depressão postparto, também aumento de peso, que o motorismo gera a seguir na hora que a vida acaba para o aumento de peso. E também, o que salva agora, alguns deformações com fetos. No sentido de que, hoje, também, se argumenta viamente uma grávida que a pessoa não está pensando que é só grávida que pode fozinhar ou que pode ir nem lá manter o campo de infelitário. E, ao contrário, você vai sempre ter uma forma de prever aquela doença ligada à patologia própria. Claro, com certeza. Bom, doutor Edmilson, nós estamos a fazer um breve intervalo. Nós continuamos as conversas daqui a pouquinho. Nós estamos a fazer um pausa e nós estamos a voltar já, já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Chão. Hoje não estou a falar de atividade física na qualidade de vida. E, para dar continuidade a esse tema, não estou a doutor Edmilson Pires Fernandes, portanto, de IDJ, técnico de IDJ, e não estou a falar exatamente disso. O quanto importante a atividade física pode ser para nós bem-estar e nossa qualidade de vida. E, dentro dessa mesma linha, surgiu um projeto bastante interessante de IDJ, portanto, que é o Mexe-Mexe. Me está a gostar se você está a explicar-nos um bocadinho mais. Acho que as pessoas já olham na televisão e têm algum conhecimento sobre. Mas, qual é que é o fundamento desse projeto? O projeto é um programa nacional de atividade física e saúde. O único slogan é mais forte que o próprio nome do projeto, que é Mexe-Mexe. E aquele programa sai para incentivar as pessoas a prática de atividade física a ter um movimento e um estilo de vida saudável. naquele sentido que sai o slogan Mexe-Mexe e, naquele sentido de cima, a imensa fatura do movimento da conta, que não está promovendo a vetividade física em várias regiões de Cabo Verde. Você diz uma coisa interessante. É impressionante que o slogan bateu tão perfeito com o projeto. Mexe-Mexe. Ou seja, como ficar sentado na cadeira. Vantar ou suspender ou fazer alguma coisa. Basicamente, é isso que eu não quero dizer, né? Sim, bem. Esse slogan, é claro. Esse slogan identificou com as línguas. Mexe-Mexe. É um programa nacional de literatura e físico. É uma coisa mais extenso. É claro, para pessoas lerem aquela coisa inteira, fica mais difícil com o slogan que tem identificado com ele lá de nós. E tem identificado com a minha cultura, com aquele que é movimento à volta, tem um estilo de vida saudável, que é mexer-mexer. Por exemplo, me, lá na minha casa, um dia tu ouvi você falar desse programa, a mocha é interessante. Um crê fazer parte, um crê estote nesse mexer-mexer e lutar para a minha bem-estar e para a minha qualidade de vida. O que é como de fazer? Onde é como estava aí? Normalmente, tem pessoas em sociedade civil organizada que estão chegando a nós em uma associação regional, que estão chegando a nós em uma empresa pública, privada. E, apesar daquele slogan, tem também essa caminhada com a sacrifose. Se chegando a nós, a família se fosse um caminhar ou uma atividade física ou alguma coisa do género ligada a nós, como não tem aquele projeto de mexer-mexer, que as pessoas que estão bem, que alguns pedem circuitos, que as purifose, pessoas de uma trilha, por exemplo, ou um caminhar para a cidade velha, ou mesmo dentro de zona urbana, por exemplo, uma fazenda, quebra-canela, mesmo no interior de Santiago, com câmaras municipais, sempre essa atividade para a família se crê. E, depois, a comunidade está a mexer. Através de pegar a mexer-mexer para a maioria das pessoas já começou a importância de dinamizar essas comunidades para ter um vírus saudável, através de prática de atividade física. atividade física. É claro que há pessoas, por exemplo, que se ligaram em nenhum de que as organizações matou o bitafobo, que fazem mexer-mexer junto com o grupo ou organizações x para não fazer atividade física. É claro que aquelas pessoas que têm um projeto em mente, que depois de um dia diferente se viram com atividade física contínua também ao pontual e não se suportam querendo mexer-mexer. Portanto, qualquer pessoa individual pode ligar diretamente com um conjunto de IDJ, é isso? Propor ou tem que ser sempre através de ser rede, de ser comunidade, de associação ou de alguma organização para chegar na pessoa? O objetivo é, naquele dia, que mil quantos usuários se viram para ser de uma iniciativa própria, façam mexer-mexer. Porque a mim, sem nenhum slogan acima de outras pessoas já começam a fazer também, é que o mais importante é que as pessoas começam a fazer atividade física. Muitas pessoas ficam a pegar o slogan, que as questões são dinâmicas, sem ser slogan, sem ser rito. O importante de nós é mostrar, através de mexer-mexer, que o papel do usuário do indivíduo, mesmo na casa ou na praia de mar, ou onde quiser, continua a se virar saudável. Exatamente. Não fica mexer-mexer, para morrer, mexer-mexer. Não, para morrer. Tem pessoas de guia-toma, mas vocês mexem-mexer com o seu slogan, com o seu desidentidade, de ser dinâmico, de ser itinerário. Há pessoas que têm o grupo, que está fazendo uma análise a se caminhar, ou está fazendo aula aeróbica, dança de grupo, ou se debater na dança. O importante é que as pessoas não tenham que usar a ideia de Programa Nacional de Literatura e Física. Com certeza. E liberta pessoas da consciência de benefícios da literatura e física na promoção do estilo de vida saudável. Exato. Por que é que eu coloco a você essa questão? Pessoas que ouvi falar desse projeto, desse programa mexer-mexer, estão ficando sentado a te esperar. Onde é que esse mexer-mexer está? Quem é que as pessoas ou quem é que está para poder fazer atividade física? Não é isso. A questão é nós não entender que nós não temos um papel importante e que nós não podemos procurar qualquer tipo de atividade e já não tentamos fazer um mexer-mexer. não é? Acho que essa é a melhor questão. É a melhor questão. Nós também, por acaso, não sabemos, por exemplo, na outra localidade, que há de pessoas de ata forças à zona, aeróbica, até vocês caminharem, vocês encarnam. Notou-lhe uma mensagem de programa, mas já passa. Já passa. Exatamente. E algumas pessoas também que já conheciam, estão chamando mexer-mexer, estão colocando nas suas atividades. Não está acabando, porque até para o volume de morro também, não sei dizer o que é a importância de atividade física na comunidade. Não está acabando. Mas a pessoa, algum dia, começa a entender mesmo o que é que é preciso ser o mexer-mexer em si para as pessoas a mexer. Mesmo, dentro do caso, com você e o familiar de um grupo de amigos na rua, nós fazemos um treino leve e nós começamos a falar. O objetivo é que eu fique a parar. Mas, logo, nós mudamos a falha de uma tona brava para não ter que ir a mexer. Para não mexer-mexer. Ok. Agora, pegando essa dica, estou a convidar você e todas as pessoas que estão lá na casa a assistir um bocadinho desse vídeo sobre esse programa Mexer-mexer, bastante interessante para a promoção da atividade física e qualidade de vida de nós cabo-verdianos. A atividade física faz bem ao corpo e à mente. Qualquer ser humano necessita de praticar atividade física para garantir uma melhor saúde e bem-estar. Contudo, há um índice crescente de ações sedentárias, prejudiciais da saúde, e têm ganhado impulso, sobretudo com a proliferação do novo coronavírus. Durante a pandemia, muitas doenças que antes manifestavam-se timidamente começaram a ser notadas. Mas estas poderiam ser perfeitamente evitadas com a prática regular de atividade física, mesmo de baixa intensidade. Nunca é demais falar da importância da prática regular do exercício físico para manter a saúde. Eu sempre fiz isso, desde a minha infância, com jogos adaptados à minha idade. Na juventude também continuei a fazer exercícios e depois passei a frequentar aulas de educação física em grupo. Com isso, eu penso que consegui prevenir as doenças não transmissíveis, como diabetes, tensão arterial ou colesterol. Porque quando faço os meus controles, os níveis estão sempre bons. Gostaria também de referir a importância da prática regular do exercício físico para a produtividade no trabalho. Se nos sentirmos bem conosco mesmos, então seremos capazes de nos relacionar bem com o outro. E isso, sem dúvida nenhuma, tem repercussões muito benéficas na produtividade do trabalho. Portanto, pratiquem exercício físico regularmente porque estarão a contribuir para a vossa saúde física e mental e a contribuir para o bem-estar dos outros e o desenvolvimento do nosso país. A prática das atividades físicas é bom para um melhor desempenho das atividades do dia a dia. Não só para as pessoas mais jovens, mas também para as crianças e pessoas idosas. Fazendo com que tenham uma vida mais ativa e saudável, impedindo assim o sedentarismo e doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial e outras doenças. A parte da educação física tem um papel muito importante porque contribui para o melhoramento da saúde dos mesmos. Temos atletas que tiveram uma evolução muito grande depois de começarem a prática da educação física com os nossos treinadores. E depois, ao entrarem aqui para o movimento paralímpico e depois de algum tempo praticarem a educação física e conviverem com os restantes dois atletas, muitos acabaram por sair, mas que tiveram as suas vidas sociais, continuaram as suas vidas sociais de uma forma mais normal possível. Portanto, não ficar com um cheirinho do que é isso de programa mexer, mexer. Portanto, doutor Edmilson, não tente a pedir população, mas levantarmos ou mexermos ou fazer alguma coisa, mas eu te sei. E deixar as vidas sedentárias. Você tinha me dito inicialmente que, para não entender melhor esse programa, é preciso perceber alguns pilares que esse programa está sentado na ele. Portanto, quais são aqueles pilares e sejam importantes? Bom, o Programa Nacional de Teoridade Física e Saúde, mexer, tem um cinco pilar importante para a sininimização. Primeiro, a única semana que eu tenho é mexer, mexer em município, onde o município tem a crescência dinâmica de acordo com o César Realidade para se promover a educação física. Daí que a estrutura do município sempre é para ajudar as pessoas de acordo com o César Realidade. Quem que tem praia e mar mais próximo da fósia de atividade física ligada ao desporto norte, quem que tem montanha da fósia de atividade ligada a caminhar, quem que tem placas desportivas ou aquilo da fósia ligada ao Morilário. É importante que cada município mexa de acordo com a especificidade de cada município. E depois tem um segundo pilar, que é a Corrida das Ducaridades também, que dentro do município é tipo um de corrida de atletismo. Tem interzona de futebol também no nível de atletismo. Para cada zona promove uma corrida de resistência, de maratona, de cimento, como forma também de promover a vitividade física, praticando o desporto também, que é atletismo. E tem um pilar que é pausativa, que é um pilar que é através de atividade física no contexto laboral, que é um pilar que é fundamental para introduzir atividade física no contexto laboral. E tem um pilar que é atletismo, que cada município, cada rua, da ficha, da força dinâmica. Se me notou, por exemplo, o quebra-canela, todas as horas são fichadas para um grupo de pessoas que trabalham todo dia toda essa atividade física na rua. E tem uma população especial que é idoso ativo. E tem que entender também que as pessoas precisarem de se cuidarem. Mas com o tempo estamos sofrendo de doenças ligadas à mobilidade, que é sinoplastia, que é articulação. As doenças ligadas à articulação, à elasticidade de pessoas. Com o tempo, a natureza não acaba para perder. E com as pessoas, é bom que começam a fazer atividade física de forma de manutenção. A gente trabalha com cento de dias, meramente em casa de idosos que são reclusos. E depois, a imobilidade é reduzida para morrer-se dentro de um quadro de paredes. E também tem algumas pessoas em população em protocolo. As pessoas carceradas também, que são na mesma condição, só que no outro cenário. Mas o objetivo também é que essa população em específico também é atividade física com os monitores de muita forma. Durante o ano inteiro, o monitor está na plataforma, está na atualização também. E ser a plataforma no cenário dos monitores para o trabalho com as pessoas. Não, é extremamente interessante. E o facto de não apelar a pessoas para fazer alguma coisa. Nem que é pouco, não é? Mas alguma coisa. É importante exatamente para essa questão que você fala de que as doenças, que não querem prevenir e também não está a ganhar. A população está a ganhar porque está a ficar menos doente. O governo está a ganhar porque está a gastar menos com as pessoas doentes. Portanto, o nosso estudo está a ganhar e não tem que, certamente, prestar mais atenção nesse aspecto. Qual é que seria a mensagem ou pontos que você está a deixar importantes ali para toda a gente? para o que é que tê-lo? Para o que é que tê-lo, vi nós, sobre essa questão de atividade física? Para pessoas responsáveis, competentes, que podem ter algum papel e melhorar essa parte da população mais tê. Qual é que são pontos importantes que você, Oxe, que podem deixar nos lhe? Esse ponto é importante para a prática de atividade física, sobretudo a nível de município, e criar alternativas para a prática de atividade física. É claro que atividade física, por exemplo, na praia é diferente de São Domingos, e que cada câmara e municípios adaptam o espaço de acordo com a realidade para se fazer prática de atividade física, e também que pessoas que tenham uma atividade física, é que eu não sei se falei, eu esqueci da recomendação como forma de provê-lo de doenças enfermas que devem ter doenças com a onda intromissiva, que no começo tomam a atividade como um alheado importante nos dias de idade, te oram na tua lavante de cama e te oram na tua dieta, para não que deixe também, só que seja estabilizado, que é dia muda a atividade física, para não me lembrar, eu tenho um grupo de amigos, então eu começo a fazer a atividade física, mas para não me ouvir todo dia, se eu começo a falar, eu começo a falar, que aquele movimento aconte. É importante que no começo já mure no estilo de vida, nossa forma de leve a vida no cotidiano, hábitos alimentares, postura também assertiva, diminuição de consumo de álcool, de fumo, de substância psicotiva, que acaba para condicionar, junto com a inatividade, muito no nosso vida dia a dia. E você? Já você mexe, mexe? Sim, praticamente. E por natureza, eu não tenho trabalho, tenho também a estrutura para morrer em cima da fé e pessoal, e por exemplo, aquela função, eu tenho que ter duas coisas, a pintura física, a pintura mental. É questão mesmo de ser levado como coisas profissional mesmo, morre. Se uma boa, como jornalista, eu tenho a pintura física... Minha enfermeira, que você confundiu, mas... Minha enfermeira, vamos te mexer também. E para morrer, por ser um profissional, eu tenho que ter pintura física. Mesmo no currículo, eu tenho que ter pintura física e pintura mental. Então, para isso, eu tenho que ter pintura física, nem seja o mínimo mínimo que ter o comentário, que é 30 minutos por dia, aí eu não se fose. Melhor pouco que nada. Obrigada, doutora Edmilson, por esse pequeno momento de conversa. E acho que foi muito importante, para não perceber qual é a importância da atividade física, qual que é recomendações da OMS e porquê que não tenho que fazê-lo, simples assim. Porquê que não tenho que estar ativo, né? Verdade é essa. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Para quem que assisti o programa hoje, hoje não falar de atividade física na qualidade de vida. A doutora Edmilson trazendo hoje várias recomendações da OMS, portanto, é a Organização Mundial de Saúde que tinta a dizer. Portanto, algo muito importante e que não deve cumprir se realmente não quiser o bem-estar físico e mental que é necessário para não ter qualidade de vida. Basicamente é isso. Portanto, besote, mexe, mexe. Até o próximo programa aí. Tenha mais saúde.